Salve, salve galera do canal Pesca e Game Ever aqui para mais um vídeo no canal, galera, videozinho de código aí, aquele videozinho que vocês gostam, né? Então, bora aí para mais um código no Ficha Clash. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e também ativar o seu sininho aí para mais vídeo de código aí e vocês ficarem sempre atualizados e não perderem nenhum código, beleza? Vamos que vamos para mais esse código. E o código é o seguinte, galera, naqueles três tracinhos de sempre lá em cima, vamos lá, entrar no código e o código é o seguinte, G-H-A-B-E-I-F-G. Tá aí, galera, um pacote ouro. Lembrando que esses pacotes ouro e pacote gigante, kit gigante, sempre que tiver o trevo de quatro folhas aí, quer dizer que é um pacote bom que vai vir com sorte, vai vir com iscas aí bem legais para vocês, tá? Geralmente nos eventos, nos eventos aí de final de semana que tem peixe novo ou até mesmo que está rolando no meio dessa semana que é o do peixe novo lá do Colorado, quando você abre praticamente aí pode ser que venha já algumas iscas aí do peixe novo. Então, lembrando que sempre que o kit vim com esse trevo de quatro folhas, você vai ter sorte aí nas iscas, beleza? Valeu, vamos lá, vamos abrir ele para ver o que vai vir aqui para a gente, se vai vir a isca nova, eu já vou dar, pular aqui já, como vocês podem ver, veio dez iscas do peixe novo, então sempre que o kit for com o trevo de quatro folhas, você vai ter uma sorte aí maior naquilo que você está buscando, que no caso seja quando for evento de peixes novo, beleza? Então o vídeo foi esse, galera, muito obrigado por ter assistido, se você curtiu esse código, coloque aí nos comentários, é muito importante aí o seu comentário aí e também não deixe de deixar o like, o YouTube vai recomendar esse vídeo aí para mais pessoas, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!